A gente tem que ir pra lá mesmo, falar com o Henrique Cristo, que convidou a gente pra ir lá. Henrique Cristo? Henrique Cristo é o meu amigo, ó, a longa data. Porra, conheço o Henrique Cristo desde 2004, velho. Aqui pra nós, ele acredita mesmo que é o Cristo ou não? Eu não sei, mas ele me convenceu. Te convenceu? Ele me convenceu que ele acredita que ele é. Ah tá, não que ele é. Não que ele é, e você sabe que ele cheira a alho. Para. Você sabe que o Henrique Cristo cheira a alho? Em 2000 e 2004, eu vou contar uma coisa pra você. Faculdade de Direito da USP. Ano da Graça, 2004. A esquerda domina a política acadêmica. Certo. Aí um partido ia fazer um grande congresso com grandes nomes de juristas, chefiados pelo professor Fábio Conde Comparato, no Salão Nobre, um grande vivente. Lula era presidente. E todos iam para o evento no Salão Nobre. Eis que vem Renan Santos, dono do MDL. Pavinato, nós vamos acabar com esse evento. Nós tínhamos 18 anos de idade. Eu falei, como é que nós vamos acabar com esse evento, Renan? Vêm os maiores juristas pra cá. Nós vamos trazer o Henrique Cristo para as arcadas. Eu sei que era o dia do evento. 17 horas, a gente tava num graal da Fernão Dias. O Renan, ele tinha um Picasso. Carro maldito. Nós fomos lá, velho. Tava um trailer com o Henrique Cristo e as Inrisetes. Aquele homem cheirava alho, porque ele come alho cru. É sério. Juro por Deus. E tem umas Inrisetes bonitas, né? Não tem? Aí nós levamos ele lá pro Largo São Francisco. Velho, tinha três pessoas no evento do Salão Nobre. Três. Juro. Na sala do Cisdão, a gente levou o Henrique Cristo pra acabar com o evento do Salão Nobre. Eu lembro de gente pendurada no ladrilho. Gente do lado de fora do Largo São Francisco, com a cabeça enfiada na janela. Tanto não comportou o número de gente, que a gente teve que ir pro meio das arcadas e aquilo ficou lotado. E eu cantei para o Henrique Cristo. O quê? É uma paródia do Roberto Carlos. Que era Henrique Cristo, Henrique Cristo, Henrique Cristo, eu estou aqui. Que ele tava ali, né? Ah, tá. E aí foi ótimo. Tanto que depois as Inrisetes começaram a fazer paródia. Eu lembro. Altas paródias de música gringa. E eu vou passar aqui a palavra agora. Eu não tenho nem muito o que falar. Vocês já sabem que foi o evento mais legal. Talvez você já pintou essa paródia. Vamos começar com uma homenagem aqui. Que o nosso amigo Thiago, membro do rolo também, vai fazer aqui com o Henrique Cristo. Como eu não havia combinado por vocês, nós vamos cantar para o Henrique Cristo a nossa homenagem. Nós vamos cantar todo mundo junto, a letra todo mundo sabe. É... Que o nosso amigo Thiago, membro do rolo também, vai fazer aqui com o Henrique Cristo. Que o nosso amigo Thiago, membro do rolo também, vai fazer aqui com o Henrique Cristo. Que o nosso amigo Thiago, membro do rolo também, vai fazer aqui com o Henrique Cristo. Que o nosso amigo Thiago, membro do rolo também, vai fazer aqui com o Henrique Cristo. O nosso amigo especial de vida, que me impaciente, foi que o diabo se abraçava. Que o nosso amigo Thiago, membro do rolo também, vai fazer aqui com o Henrique Cristo. O nosso amigo Thiago, membro do rolo também, vai fazer aqui com o Henrique Cristo. Oh, e agora, quem puderá nos defender? O nosso amigo Thiago, membro do rolo também, vai fazer aqui com o Henrique Cristo. O Henrique Cristo, membro do rolo também, vai fazer aqui com o Henrique Cristo. O Henrique Cristo, membro do rolo também, vai fazer aqui com o Henrique Cristo. Tudo descobre, aproveita, ilumina-me, para que eu te sirva de equilíbrio, glorificando-te, hoje e sempre, meu pai. Eu me recuso a falar com qualquer pessoa que me falte com respeito. Porque eu não voltei aqui para ser julgado, voltei para julgar os vivos e os mortos. Me ponho à disposição para responder perguntas, na medida que respeitem o meu direito de responder. Bem-aventurados, pobre de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados, mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados, que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados, que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados, que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados, que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados, que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. A CIDADE NO BRASIL